Música Voltamos com a segunda etapa de até o momento 2 para o Nobiles, equipe de laranja e azul, 1 para o Singular, equipe que joga de preto, é uma partida eliminatória valendo vaga para a próxima fase da categoria Mirim do Dente de Leite do Aramaçã, a equipe do Nobiles vai forçando a prorrogação. O Singular precisa empatar para poder vencer no tempo normal, vencer a disputa e se classificar, vem o Murilo, por isso vem o Murilo, Luquinhas, vem para cima da marcação Luquinhas, puxa a bola para a esquerda, de pé direito, destro Luquinhas, puxa a bola para a esquerda e ficou sem recurso. Aí domina com a camisa 6 nas costas do time do Nobiles o Matheus, Matheus Ampierre, que tem o seu irmão também na equipe, o Lucas, camisa número 4, esse que acabou de fazer a falta. Isso é televisão com áudio e vídeo. Falei do Lucas Ampierre, ele já mostrou, já deu o seu cartão de visitas, Eduardo Bianchi. E a gente percebeu que ele é um pouco mais baixinho, né, porque ele é do pré-mirim, ele está ajudando na categoria, então nem dá para cobrar muito o esforço dele, ele está na ajuda ali, é um jogador um pouco mais baixo e acabou cometendo essa falta, falta perigosa para o Singular. Você já explicou no início da transmissão que o Nobiles vem muito desfalcado para a partida de hoje, por isso o Lucas ajuda completando a equipe, aí vem o cruzamento para a área. Se atrapalhou o goleiro do Nobiles, mas sofreu a falta o Lucas. A bola que pinga ali dificulta para o goleiro, quase que ele se atrapalhou, mas aí sofreu a falta, conseguiu se salvar o goleirão do Nobiles, Eduardo Bianchi. O Lucas Bet, que é o goleiro da equipe do Nobiles, ele se complicou mesmo no primeiro momento, mas no segundo foi bem, fez a defesa e depois acabou recebendo a falta. Sobre o Luquinhas, ele é o vice-artilheiro do campeonato, ele marcou aí o vigésimo quarto gol, só ficando atrás do Henrique Leandro Kellis, da Esportiva, que marcou 33 gols. É, aí fica difícil, né? 33 gols é gol, né? E aí o Luquinhas não é nem o centroavante, ele é um jogador de velocidade que joga pelas pontas, mas realmente não vem fazendo apenas um grande jogo, mas um grande campeonato, Luquinhas, é um grande destaque. E aí tem o escanteio para cobrar a equipe do Singular. Ali perto chega o Léo, mas quem se posiciona para cobrar a cobrança é o Murilo. É o Léo, na verdade. O Murilo foi lá, buscou a bola, mas é o Léo que vem para a cobrança. É arremesso lateral, a bola saiu ali juntinho, o árbitro preferiu dar o arremesso lateral. E aí está marcado o impedimento na volta do lance, quando foi receber de volta, o Léo estava em posição irregular. São 20 por 20, dois tempos de 20 minutos, o primeiro tempo já foi. Tem aí pouco mais de 17 minutos para tentar fazer o gol, o time do Singular, se não tínhamos prorrogação. Passa um pouco para a gente como foi o campeonato, a primeira fase, a classificação, Eduardo Bianchi. Na primeira fase, a esportiva, que tem o artilheiro aí, o Henrique, terminou na primeira colocação com 36 pontos. Em segundo, ficou a equipe do Ticket com 35, em terceiro, o Cope com 30. Em quarto, Sacaria Ouro Branco com 25. E em quinto, aparece o Colégio Singular, que chega com o Luquinhas. Chega com o Luquinhas, o Singular, para fazer o gol de empate, ele bate cruzado. Gol do Singular, Luquinhas de novo. Balança a rede mais uma vez, o artilheiro do Singular. O jogador que vai decidindo para a equipe. E olha só, mais um lindo gol na velocidade. Quem para o Luquinhas, Eduardo Bianchi? Por enquanto, não encontramos ninguém. É, está difícil. 25 gols. Olha, 33 do Henrique. Eu começo a acreditar no Luquinhas, viu? Luquinhas tem potencial para chegar nesse número aqui de 33 do Henrique. Mais um belo gol. O 2x2, agora um resultado bom para o Singular. Se mantiver esse resultado, o time passa de fase e acaba eliminando o Colégio Nobles. E chega de novo o Singular. Dessa vez, quem chega é o Léo. Camisa 34 nas costas. Foi derrubado e é pênalti. Foi derrubado. O Léo deu um corte para cima do Dudu. Recebeu o pênalti. Tem a chance de vingar o jogo o time do Singular. E aí se posiciona o goleiro do Nobles, o Lucas, para defender a cobrança do Léo. Vai autorizar o árbitro. Posicionado o Léo para vingar o jogo. Na verdade é o Brunão que está na bola. Camisa 34. Então vem Brunão. Camisa 34. Pé direito na bola e o gol. Gol! O do Singular. Brunão balança a rede. Vira o jogo. Vira a viga do Singular. Na cobrança de pênalti. Ele sofreu o pênalti. Não foi o Léo, foi o Brunão que sofreu o pênalti. Se ele falhou no gol de falta, se ele atrapalhou o goleiro, está redimido. Sofreu o pênalti, fez o gol. Brunão na rede, Eduardo Bia, que o Singular vira. Você sabe o que é legal? Nessa idade, os garotos têm a compreensão já. O Luquinhas, que está brigando pela artilharia, deixou o Brunão bater o pênalti. Exatamente. E às vezes no futebol adulto você vê situações diferentes dessas. Jogadores preferindo brigar por ser artilheiro em vez de deixar o cobrador oficial de pênalti da equipe bater. Coisa que a gente acompanha há muitos anos no futebol. Era exatamente o que eu iria completar aqui. Tem até o caso do São Paulo, que o Rogério Senne é o batedor oficial. O Luiz Fabiano andou fazendo algumas cobranças e errando até duas seguidas. Então a gente percebe que os garotos aí têm essa compreensão diferente até de um futebol profissional. Muito legal a atitude do Luquinhas. Luquinhas, para mim, é o cara da partida até aqui. Fundamental nessa virada do Colégio Singular, que com esse terceiro gol dá um passe enorme para avançar de fase 3 a 2. Ainda joga pelo empate. Então o Colégio Singular está muito forte para essa classificação em cima do Colégio Nobles, que faz sim um bom jogo, mas o Luquinhas vem sendo o cara, vem sendo o cara que está decidindo o jogo para o time do Singular. TV Agamaçã, a TV que nasceu campeã. Tem lateral o time do Singular. Aí a bola vai ficar aqui para a defesa, para a tranquilidade, não tanto assim, né? Por isso que chegou ali com toda a vontade o Rafinha para mandar essa bola para longe, chutando para o lado que está virado. Ali não quis saber de perigo o Rafinha. Afinal de contas, o jogo, por enquanto, ele está caminhando ali para a classificação do Singular, mas não pode bobear, né? Não pode bobear, o Eduardo Bianchi já disse, o time do Nobles é um time perigoso, tem que tomar cuidado. Luquinhas, craque do time, também bate lateral. Tem essa não. Murilo, dividiu o disputou com o Dudu. O Dudu, o Bianchi, fez o gol, só que agora está com a função muito mais defensiva, né? Fez os gols, né? Os dois, né? Ele fez os dois, pega bem na bola, precisa jogar um pouco mais avançado, até porque esse resultado de 3x2 não interessa nada, nada para o Nobles, que precisa de mais dois gols, precisa muito do futebol dele, precisa do futebol do Thiago, também do Vinícius Romain, que tem nome de craque, né? Romain Riquelme. O Vinícius Romain precisa aparecer também, encostar mais no jogador aí do Nobles, que é o Dudu, para mim, um grande destaque também dessa partida por parte do Nobles. Olha ele. Você me assustou agora, Eduardo Bianchi, porque você disse craque e Romain, achei que você ia falar do Romain, zagueiro do Palmeiras, aí ia ficar difícil. Longe disso, longe disso, do Romain Riquelme, baita de um jogador, do Boca Juniors, dispensa comentários, o Palmeiras... O Luquinhas é que dispensa comentários, disparou de pé direito, a bola passa pertinho do gol, o Luquinhas ajeitou de pé direito, que perigo leva esse jogador, hein, Eduardo Bianchi? Tudo bem que temos bons jogadores, a gente já apareceu, você destacou, mas o Luquinhas está se destacando, pelo menos hoje, ele está jogando muito bem. É um jogador muito interessante, né? Como diria até um amigo nosso, o Reinaldo Leiva, jogador muito interessante, que eu tenho certeza aí que tem futuro no futebol, sim. Tem habilidade, tem velocidade, tem uma boa visão de jogo, né? Ele deixou o Murilo, aquela hora, na cara do gol, e o Murilo não pode perder uma chance daquela. Se fosse ao contrário, acho que o Luquinhas não desperdiçaria. Olha, talentoso, garoto. E agora temos um momento aí que o jogo ficou parado, o jogador contundido vai saindo de campo aí do Nobles. Daqui a pouco a gente confirma, o jogador do Nobles vai saindo para ser atendido, daqui a pouco a gente confirma quem é. É o camisa número 25, o Romã. Que o Bianchi citou tanto, falou tanto dele, acabou saindo machucado. Luquinhas, faz o toque, a bola sobra com o Murilo. Pé direito, tenta arrumar um espaço para bater para o gol. Chega a marcação, trava em cima dele e do time do Nobles. Ali quem estava em cima dele era o Luíde. Dudu, ficou com a bola. Luquinhas, matou no peito. A sobra é do Singular, arriscou de ir muito longe e ganha um escanteio. O Lucas foi segurar a bola, mas foi traído ali pela velocidade da bola. Ela passou por ele, ele tocou nela. Então é escanteio, o lance que nem é danada. Pode ser proveitoso para o time do Singular. Brunão, com o Rafinha. Aí vem o Rafinha. Mais atrás com o Brunão. Faz o cruzamento que podia virar um chute para o gol. Ela passou pelo Murilo ali dentro da área, mas passou raspando a trave também. Foi um cruzamento meio chute. Quase, quase conseguiu fazer um gol. Então, digamos assim, inusitado, o Brunão, Eduardo Bianchi. Gostei dessa sua definição. Cruzamento meio chute. Essa eu não tinha escutado ainda. Mas falando aí do Brunão, que não é o estádio do Santo André não, viu? Não é o Bruno José Daniel. O Brunão, jogador da equipe do Singular, pega bem na bola. Não tem, lógico, a habilidade do Luquinhas, nem a velocidade dele. Mas o diferencial dele é o chute forte de pé direito, outro bom valor do Singular. Que belo passe do Brunão. Coloca o Léo em posição. A bola sobra com o Rafinha. O Singular pressiona. Vem o Rafinha. Para colocar a pressão do início do jogo. Porque foi assim que o Singular apertou no início do jogo. Está 3x2 para o Singular. Persistindo esse resultado. Já chegamos a metade do segundo tempo. Passamos dos 10 minutos da segunda etapa. Temos 10 minutos de jogo. Esse é o tempo que o time do Nobles tem para virar e provocar uma prorrogação. E aí vem o chute para o gol. A defesa do goleiro Lucas Eduardo Biang. É, e é um jogo aí que a gente já falou da rivalidade, é tal. Entre colégios aqui. Colégio Nobles, colégio Singular. Mas que são dois colégios conceituados aqui em Santo André. Então, o pessoal que está em casa, está acompanhando, os pais. Com certeza, se você colocar o seu filho, tanto no Singular como no Nobles, certeza de boa educação, boa qualidade de ensino. Então, não é à toa que eles patrocinam aqui no Clube Atlético Aramaçã. Tem esse trabalho de divulgação. Então, aí, estão na disputa. Estão numa fase interessante aqui no Dente de Leite. E mostrando também um fair play dentro do jogo. Vem de novo o time do Singular. Mas não deu em nada no chute do Murilo, Miguel? Exatamente. Até porque a missão do Campeonato Dente de Leite é formar e educar os garotos. Nada melhor que as escolas aqui da região participem disso. Por isso, os parceiros Singular e o Nobles. E aí, vem o Luquinhas para fazer mais um. E a bola vai pela rede do lado de fora. O Luquinhas adora Eduardo Bianchi. Esperar o goleiro sair e dar o toquinho por baixo ali. Entre uma perna e um braço do goleiro. O Lucas, goleiro do Nobles, vai ter pesadelo com o Luquinhas hoje. É, vai ter pesadelo agora. O Luquinhas está com moral. Concordo, legal. Só que ele foi fominha nesse lance, né? O Camisa. Vem de novo. Olha o time do Singular para fazer o gol. Chuta, Léo. Chuta, Léo. E aí, ele chutou em cima do goleiro. Tinha muito espaço. O goleiro estava em cima dele. Podia ter batido. Aí, ele cortou. 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 E aí, perdeu a chance. A bola sobra com o Luquinhas. Só dá a Singular. Está muito bem no jogo Singular. Luquinhas de novo na corrida. Dessa vez, o Lucas tiga com o pé. Foi bem o goleiro na defesa. Pressão do Singular. Brunão com o Léo. Dominou de pé direito. Faz o levantamento para o Murilo. E aí, ele não conseguiu chegar na bola. Pode o que o Murilo fez agora, Eduardo Vieira? Não pode. Tem que completar a jogada. Agora, sobre o Luquinhas, em dois lances consecutivos. Um, até você teve que me cortar aqui, devido ao lance de perigo. Nos dois, ele acabou sendo um pouquinho fominha. Isso, ele precisa trabalhar um pouco mais. Nas duas, o Léo estava em boa condição. Dessa vez, o Luquinhas tocou a bola. Brunão. Para o Luquinhas. Invadiu. E aí, está apagado o jogo. Subiu a bandeira. Está marcado o impedimento. Para o goleiro, o Lucas dá uma respirada, Eduardo. Bem aqui, porque a pressão está grande. E você pegou o estilo de batida de bola do Brunão? Como pegou bonito na bola. Visão de jogo. Camisa 34. Olha, jogador interessante desse time do Singular. Tá, agora vamos mudar de lado. Como que o Nobili sai dessa pressão? Não consegue pegar na bola, respirar um pouco, ficar com ela, atacar. E aí, o que o Nobili faz? Eduardo Bianchi, técnico do Nobili, faz o quê? Daqui a pouco, porque pode pintar mais um. Uma bola vai por cima. O Luquinhas recuperou a bola ali na saída de jogo. Conseguiu roubar no campo de ataque. E mais uma vez, teve uma grande oportunidade. A bola passa pertinho. Eduardo Bianchi, mais um gol perdido pelo Singular. E o Nobili nessa história, como fica? O Nobili sumiu. Sumiu do jogo. Está difícil, principalmente nessa saída de bola aí do tiro de meta. Não pode deixar o goleiro para a cobrança do tiro de meta. Ele já demonstrou que não tem força. Infelizmente, é o Dudu quem tem que cobrar esse tiro de meta para tentar desafogar um pouquinho. Dessa vez, conseguiu tirar um pouco de trás a bola. Mais uma pressão impressionante desse time. E talvez, de repente, colocar um jogador um pouco mais próximo ali na marcação do Luquinhas. A gente sabe que é difícil. É um jogador habilidoso. Mas, de repente, é um jogador que chegue mais junto. O Luquinhas, ele é habilidoso. Mas, mais do que tudo, ele é muito rápido. Quando ele põe na corrida, é difícil algum defensor acompanhar. Luquinhas, se não der certo no futebol, se não der certo no futebol, o Luquinhas, atletismo, pode pintar uma boa opção para ele. E aí, vem chegando o time do Singular de novo. O Nobili faz quanto tempo, Bianchi? Mais de 4, 5 minutos que não consegue dominar uma bola. Não consegue fazer um passe o time do Nobili. Está sufocado no campo de defesa. Tenta fazer o quarto gol. Tenta decidir a fatura. O Murilo encarou a marcação. Cortou. Murilo. É ele, o goleiro Lucas. Ficou com ela. O camisa 1 do Nobili. Mais uma vez, chega ao Singular. Mais uma vez, se defende. O goleiro Lucas está 3 a 2. Tem um pouco mais de 5 minutos para fazer dois gols do Nobili. Por isso tem pressa. Por isso coloca a bola no ataque. Vem o Vinícius Romã. Tenta fazer o corte para cima do Rafinha. Insiste. Fica com ela. Vinícius Romã. Vai para cima da marcação. Aí o Sávio em cima dele. Chega ali para fazer o corte na hora certa da marcação com o André. E tome mais. Singular no ataque, Luquinhas. Aí fez a jogada com o Brunão. A bola sobra aqui com o Murilo no meio. Luquinhas fica com ela. Tome velocidade agora. Vem o Luquinhas para cima da marcação. Encarou o João Lucas. E aí no passe, ele não foi feliz. A bola fica com o goleiro Lucas. O Lucas está jogando mal de novo. Nos pés do Luquinhas que arrisca o chute. E o Lucas faz a defesa. A bola foi na direção dele, mas foi bem alta. Ele teve que se esticar todo e jogar para esse canteio. Teve que corrigir o erro, Eduardo Bianchi. Teve que corrigir o erro e corrigiu bem. Boa defesa agora. Não queria estar na pele do Lucas não. Tem do Luquinhas pela frente. Tem do Brunão. Tem do Murilo. Não está fácil a vida dele não. Que pressão do Singular. Impressionante. Dominou. Rafinha para fazer o quarto. Gol do Singular. Rafinha faz o quarto. O gol que deixa o time muito perto da classificação. O time martelou. 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 Uma hora a bola entra. Conseguiu com o Rafinha. Bateu no canto. Forte. Sem chance para o goleiro. E agora o time do Lóbulis foi sair jogando sem que todos os jogadores do Singular estivessem voltados. Até o Léo virou para o árbitro e falou. O que é isso? Agora sim recomeça o jogo. E agora sim comenta o gol Eduardo Bianchi. De bico também vale. Ele recebeu ali, livre de marcação. Meteu o famoso dedão na bola. O Rafinha. E conseguiu tirar do goleiro. Fez o quarto gol. Mais tranquilidade. 17 minutos do segundo tempo. Já era para o Lóbulis. O Singular avança de fase. Lóbulis fez um grande primeiro tempo. Mas nesse segundo tempo não se encontrou. Dudu acabou sumindo um pouquinho do jogo. Tiago, Vinícius também não apareceram tanto. Vinícius, Romã. E o Luquinhas continuou aí. Juntamente com esse aí. O Brunão, o Murilo. Continuaram a fazer um belo segundo tempo. Estão merecida a vitória. Merecida a vaga da equipe do Singular. Murilo. Segura a bola agora. Gasta o tempo. Deixa o relógio correr. O Singular vai garantindo a classificação. Vai vencendo por 4 a 2. Chegou a estar perdendo por 1 a 0 no começo. Aí vem o toque para frente. E aí pode sobrar com o Luquinhas. E aí, quem paga o Luquinhas? A pergunta é feita de novo. Quem paga o Luquinhas? Ele bateu para o gol. Lucas pagou. Vem o Léo no rebote. A bola entrou. Gol do Singular. Rola de alegria. Deita e rola o Léo. Fica olhando para o público. Agora levanta. Festeja que o gol é seu. Mas o Luquinhas tem o mérito. Ele fez a jogada de novo. O goleiro rebateu. E na sobra. O gol ficou escancarado para o Léo. 5 a 2. O que era um jogo disputado. Virou goleada. Eduardo Bianchi. Marrento, Léo, hein? Na comemoração. Primeiro pegou bem na bola. De pé direito. Meio ali de três dedos. Belo gol. E acabou o jogo. 5 a 2. Vitória mais do que merecida. Um grande jogador. Que foi o Luquinhas. Final de jogo. 5 para o Singular. 2 para o Nobiles. O Singular está classificado com todos os méritos para a próxima fase da categoria. Amiguinha, agora nós vamos lá embaixo com a nossa equipe de reportagem. Conferir quais foram os personagens da partida. Dudu, você marcou dois gols. Mas o time não conseguiu passar de fase. Acabou perdendo para o Singular. Mas você tentou, né? Dois gols bonitos. De longe. Pega bem na bola, hein? Valeu. Não podemos perder esse jogo, né? Muito ruim. Aí o Arbus tem que perder também para mais classificar. Tá aí. E você tem um fã? Você gosta de algum ídolo aí no futebol? O time que você torce? Neymar. Neymar? Neymar. Tem mais algum jogador? É só o Neymar mesmo? Dança. Luquinhas, grande vitória, goleada. O que você destaca aí nessa vitória? O que você gostou mais do jogo? Gostei que o time está bom. Tem que continuar assim para a fase de final e para nós ganhar o jogo. E eu estava vendo que você está próximo ali da artilharia, né? Você pretende chegar? Consegue chegar nos 33 gols? Se Deus quiser, sim. Valeu. E assim terminamos a nossa transmissão, que é agradecer ao Eduardo Bianchi nos comentários, ao Anderson do Amaral, o nosso boadão nas imagens. E a você que ficou conosco, o nosso amigo da TV Agamaçã, a TV que nasceu campeã. Um grande abraço. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri